Vocês estão curtindo o T-Code, vocês estão curtindo Os melhores, melhores do DJ Se prepara que essa foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ tocar, voa e vindo, anda pra ela Tô lá em Nino Bandeirantes, ela quer sarrar na tua Já roçou na minha quarenta, já roçou no meu meiota Que é na roda de trem bala, porque o pai tá forte Mas vai passar roçando com a toque da Latam E casca, e casca anele, e casca Icaçanelli Se preta, aquece a foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ tocar, vai, manda pra elas Quem tá passando, quem tá passando a noite do teu marido da tua cara debochando Quem mandou uma putaria, mas nós não assumimos o top Se tem bailão, eu vou me ver recorte O baile tá luta não, hoje tem chupado checa Vou me ver o bico errado, enquanto o irmão acha certo Vou me ver o bico errado, enquanto o irmão acha certo Se preta, aquece a foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ tocar, voa, cinto, manda pra ela Quando eu tô com pena, bebeu sozinha agora, vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia essa porra, vai ter que me dar Colocou silicone, bocheco da minha, pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Vai, 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 vai vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois vai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois vai Senta, senta e vai Se prepara, aquece a foda e a novinha Gosta a peça quando o DJ tocar Vai, Jesus, manda pra ela Ela me jogou no baile, eu tava jogador de pão Eu tô enganhada, querendo puxar lolota O Jesus que não é bobo, seu copo foi essa novinha Jogou foi balinha, sentou pra garrafinha Ela encosta no meu papo, a bundela e esbagou meu Toma a dúvida do mulher, não derrupa o meu tinteiro Ela encosta no meu papo, a bundela e esbagou meu Toma a dúvida do mulher, não derrupa o meu tinteiro Toma a dúvida do mulher, não derrupa o meu tinteiro Se prepara, aquece a foda e a novinha Gosta a peça quando o DJ tocar Pula, se tu manda pra ela Call me what you wanna, I'll be what you wanna I've been here a thousand times Hey, 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 you're falling for another I don't even bother, I could do it all my life Tell me if you wanna, cause I got this feeling I wanna hear you say it, cause I can't believe it We never touch a few, it's like I started dreaming And I'll be singing la-la-la-la-la-la-la-la-la Pena, 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 pase do mundinho Se não tiver dinheiro, teques, 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 solta o grelh Ela gosta de putaria, ela aprende Agora a KK de quadros petique Bota, 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 toma Bota, toma, bota, toma, bota, toma, bota, toma Bota, toma, bota, 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 bota Se prepara quer ser foda E a novinha gosta dessa cor do o DJ topar o lance do onda pra elas Abre a cara que eu to chegando Abre a cara que eu to chegando Abre a cara que eu to chegando Abre a cara, eu to chegando Serra o vinte você vai ter Pra toda base, vem se envolver To aqui na cinta, muito cheiroso Hoje tu vai conhecer, sobe o morro que tá lazer Eu sei que você quer prazer, pia na base Convoca as amigas queimando tua brava Tu vai descer, tu vai descendo Vai rebolando, estingando Mostra a maquinha, vai, acontece Com a mão no joelho, olha pra trás Chama tua amiga, tu vai descendo Vai rebolando, estingando Mostra a maquinha, vai, acontece Com a mão no joelho, olha pra trás Chama tua amiga, se prepara Que se apode a novinha Gosta a peça, quando o DJ tocar Vai Juju, manda pra elas Vai jogar mascar nas cignocas Tudo eu vou falar O Juju que é Juju Botéu tua pra sentar Daju e minha de boa Na orelha pra levantar Os jantos que tá caduam É chapadão de baseado Vai botar na mão no chão Novinha fica de fato Vai botar na mão no chão Novinha fica de fato Os jantos que tá caduam É chapadão de baseado Os jantos que tá caduam Eu vou comer a perequinha dela Eu vou comer a perequinha dela Rafaela, Rafaela Pra J.F. Pra poder da axereca Rafaela, Rafaela Pra J.F. Pra poder da axereca Se preta é que é ser foda e a novinha gosta dessa cor do DJ topar Buas e tu onda pra ela E me que tu tá bando, ós a santa, ó que eu sei E que me que tu tá bando, e já com as bestas A uma cabela, tá foda, tá foda E que sou assim, ós a bando So, she ran into the bedroom She was struck down, imbecile J.F. Pra j.F. Prains and stress J.F. Prie-p 복 Per tent, oi tear-p reg Ame todo o caro O irmãozinho que viu a lá, na equipe, é dos irmão fãs Se prepara, quer ser foda e a novinha gosta dessa cor do DJ topar Vai, Jesus, manda pra elas Eu vou onde te ver, pra cantar de modelo Não me preocupa, eu sou a mulher que tá soltela Vai, Jesus, levanta, vai, tá, dela Eu vou onde te ver, eu vou onde te ver Eu vou onde te ver, eu vou onde te ver Eu vou onde te ver, eu vou onde te ver, eu vou onde te ver Ela é bandida, só que é os menores em que trafica Ela tá me tá no plantão de noite e dia Gosta, gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo, porque eu tô de pico E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu pantão Naquele acesso do peito já é Ela se ama e senta pra ladrão Então senta, vai, no calibre que tu gosta Joga esse bundão Então senta, vai, no calibre que tu gosta Joga esse bundão, tipo de perigosa Joga esse bundão Tchau, tchau.